Bem-vindo para mais uma aula sobre React no canal da CELC. Sou César e continuando a sequência de aulas sobre como criar o CRUD com React, nesta aula será abordado como criar o formulário e editar com React. E o que será implementado é o seguinte, no listar, implementado em aulas anteriores, será implementado o botão editar, neste botão editar eu envio o ID do registro que quero editar, observem no rodapé, edito este usuário 5, eu coloco um espaço, em seguida a letra A, clico em salvar, usuário editado com sucesso, venho em visualizar para conferir se realmente editou. 5A significa que está editando. Eu apago este A, clico em salvar, usuário editado com sucesso. É este editar que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Eu tenho a API e também o front-end. Primeiro, abro o front-end no editor Visual Studio Code, eu abri, no arquivo ler tem as instruções, como executar o projeto, eu executei, posso acessar no navegador, para conferir como que está ficando, no entanto, ele vai apresentar um erro, porque eu ainda não startei a API. Abro a API, também no editor Visual Studio Code, abro em uma nova janela, venho no arquivo ler, e tem as instruções como executar o projeto. Executo utilizando o nodimo na pp.js, apresentou conexão com o banco de dados realizado com sucesso, servidor iniciado na porta 8080. Funcionando, agora sim, eu posso acessar o endereço que o front-end está indicando, e o front-end está indicando é localhost 3000, conforme está na documentação no arquivo ler. Posso fechar o arquivo ler, abro o navegador, e no navegador eu acesso localhost 3000. Acessando, eu tenho o listar usuário, esses usuários estão sendo retornados do banco de dados, a API que está retornando. Funcionalidade implementada em aulas anteriores. Já temos o nosso listar, depois implementamos o visualizar, e também o cadastrar. Agora, falta implementar, é o editar. E o editar é uma mistura do visualizar, porque eu preciso recuperar os dados do registro que eu quero editar, e também o formulário cadastrar. Também tem características, porque vai ter este formulário. Preciso implementar este editar. No momento, este botão está inativo, preciso começar a implementar. Primeira coisa, venho no listar, aquele botão que eu citei que está inativo, venho no índex, o nosso listar, e neste arquivo, eu copio este link para facilitar, altero a palavra editar, e redirecione para uma página editar. Eu não tenho. E este botão, sem ação, eu apago. Confiro como que está ficando, passando o mouse sobre o botão editar, observem no rodapé do vídeo, que ele está enviando o ID do registro, que eu quero editar. Desta forma, eu preciso criar esta página, e também receber o ID. Venho no diretório página, crio o novo diretório, com o mesmo nome do endereço indicado na URL, editar, dentro deste arquivo editar, eu crio, seguindo a mesma ideia do visualizar, um arquivo somente dentro do editar. Cuidado para criar no local correto. Abro colchetes, coloco ID, porque é o parâmetro que estou recebendo, este parâmetro, e a extensão do arquivo JS. Para facilitar, eu pego do visualizar, o código fonte, fecho visualizar, eu estou com o listar aberto, também finalizo, só fico com o arquivo editar. Apago o que não será utilizado no momento, use state, o router, link, cabeçalho, eu deixo, e o axios, não preciso no momento. Não será cadastrar, aqui será, inclusive, aqui eu não alterei, na aula anterior, sim, não alterei, aqui deveria ser alterado, para o visualizar, não havia observado, esta necessidade, de alterar. Ok, mas é aqui no editar que eu estou, coloco editar, apago tudo que está até o return, apaguei tudo, deixei somente isso, dentro do return, deixo o cabeçalho, e dentro da tag man, deixo o link para o listar, detalhes, não é detalhes do usuário, neste caso, é editar o usuário, mensagem eu deixo, e aqui os valores, também eu excluo, eu deixei somente isso, vocês podem ver com calma, o que eu havia deixado, acho que eu consigo juntar, para apresentar, ao menos eu apresento, depois eu coloco este espaço, novamente, eu deixei somente isso, o arquivo possui, posso tentar abrir este editar, ele só vai apresentar o título, e editar, se estiver correto, eu acesso o usuário 4, editar o usuário 4, não definido o link, então, não defini o link, coloco o mouse no final, seguro o control, dou um control espaço, seleciono o link, importou na parte superior, diminuo, para conseguir visualizar, todo o código, tenho o componente link importado, atualizo, não definida a mensagem, a mensagem eu comento, porque eu crio o state, no decorrer das aulas, editar o usuário, ok, já começamos a implementar, primeiro, preciso receber este ID, enviado pela URL, somente antes, eu coloco um espaço, entre as coisas, para conseguir visualizar melhor, eu deixo o ID, visualizar antes, por primeiro, para pegar, o comentário, receber o parâmetro, enviado pela URL, só pego o comentário, e para receber, crio uma constante, com o nome de, router, e esta constante, recebe o seguinte, utilizo, use router, eu seleciono aqui, clicando, será importado, use router, após ter importado, posso utilizar, esta função, em seguida, use state, eu atribuo, em use state, não tenho importado, se eu, clicar aqui, será importado, use state, do react, e ele recebe, router, em seguida, ponto, query, ponto, o parâmetro, que eu estou enviando, é o ID, pela URL, recebo o ID, e atribuo, para, uma constante, você pode, dar um console.log, no valor, desta constante, para conferir, se realmente, tem o ID, você pode fazer, assim, então, você coloca, console.log, e o parâmetro, receber o parâmetro, retorno, navegador, venho no, listar, botão direito, inspecionar, em seguida, venho em console, limpo, venho no, visualizar, não, é o editar 3, estou recebendo, o parâmetro 3, recebi, o parâmetro, enviado, pela URL, eu deixo, o console, no momento, posso fazer, agora, uma requisição, para a API, somente, antes de fazer, a requisição, eu crio, uma variável, para receber, um objeto, os dados, do registro, que eu quero, editar, uma constante, com o nome, de data, para setar, os dados, utilizo, set data, em seguida, use state, não preciso, importar novamente, porque já havia, importado, use state, e será, um objeto, como eu havia, citado, e neste objeto, eu tenho, primeiro, o ID, e este ID, por padrão, é vazio, depois, eu tenho, o name, também, por padrão, é vazio, e por último, eu tenho, o e-mail, por padrão, é vazio, criado, o state, que recebe, os dados, inclusive, aproveitando, também, crio, o state, mensagem, conforme, tenho, no visualizar, e o copio, do visualizar, somente, para agilizar, agora, posso retirar, o comentário, da mensagem, porque eu tenho, esta constante, mensagem, e conforme, eu citei, faço, uma requisição, para, a API, criar, uma função, com a requisição, para, a API, então, vai ser, uma constante, com o nome, de get, user, recuperar, os dados, do usuário, acrescento, assim, que, porque será, utilizado, await, crio, a função, e dentro, desta, função, primeiro, verifico, se, existe, o ID, retornar, erro, quando não tiver, o ID, do usuário, peguei, o comentário, do visualizar, somente, para, agilizar, se, ID, for, igual, a, indefinido, então, acessa, este, if, e, eu, seto, em set, mensagem, eu, seto, a mensagem, a, seguinte, mensagem, erro, usuário, não, encontrado, e, coloco, um, retorno, para, não, o, processamento, mas, se, existir, eu, posso, fazer, uma, requisição, para, a, API, copio, o, comentário, realizar, uma, requisição, para, API, utilizando, Axios, primeiro, await, aguarde, o, processamento, Axios, se, eu, clicar, aqui, será, importado, o, Axios, na, parte, superior, sim, importou, o, Axios, após, ter, importado, o, utilizo, e, o, visualizar, é, o, método, get, porque, eu, preciso, recuperar, os, dados, do, usuário, que, eu, quero, editar, e, será, para, o, seguinte, endereço, eu, confiro, na, API, posso, conferir, na, API, ou, no, próprio, visualizar, que, no, visualizar, eu, já, tenho, implementado, mas, se, você, quiser, podemos, também, conferir, na, API, abrindo, na, API, controllers, users, na, parte, superior, primeiro, tem, o, get, user, é o, listar, é o, get, users, quando, eu, estou, enviando, como, parâmetro, ID, do, registro, é o, método, get, método, get, estou, enviando, também, o, ID, do, registro, que, quero, visualizar, e, depois, verifico, se, a, API, respondeu, sucesso, status, 200, então, eu, acesso, o, then, e, recebo, a, resposta, response, é, uma função, crio, a, mesma, quando, retornar, status, 400, a, API, não, encontrou, usuário, retornou, status, 400, ou, API, não, respondeu, acessa, o, cat, e, neste, cat, eu, preciso, verificar, se, API, respondeu, ou, não, então, se, API, respondeu, eu, tenho, o, erro, se, a, mesma, não, respondeu, não, tenho, o, erro, a, mensagem, se, erro, ponto, response, se, API, respondeu, algum, erro, acessa, este, if, se, API, não, respondeu, eu, não, erro, eu, este, else, quando, API, não, responder, preciso, colocar, uma, mensagem, fixa, você, pode, colocar, conforme, você, achar, melhor, eu, coloquei, erro, tente, mais tarde, se, API, respondeu, utilizo, o, set, mensagem, primeiro, eu, acesso, erro, o, parâmetro, em seguida, ponto, response, ponto, os, dados, deira, ponto, confiro, na, API, API, retorna, a, mensagem, mensagem, pego, o, nome, para, não, colocar, errado, e, quando, API, responder, eu, seto, os, dados, em, deira, tenho, aqui, acima, deira, então, utilizo, o, set, deira, está aqui, set, deira, os, dados, que, estão, em, response, o, parâmetro, da, função, depois, tem, a, posição, deira, e, os, dados, do, registro, são, retornado, em, user, conferir, na, API, para, ter, certeza, colocar, um, comentário, para, indicar, o, que, cada, coisa, faz, para, agilizar, eu, copio, os, comentários, já, colocado, em, aulas, anteriores, assim, eu, otimizo, o, tempo, ao, invés, de, eu, digitando, atribuir, o, registro, aqui, estou, atribuindo, o, registro, e, depois, eu, estou, imprimindo, a, mensagem, de, erro, aqui, acessa, o, if, quando, a, API, retornar, algum, erro, e, quando, a, API, não, responder, atribuir, uma, mensagem, fixa, aqui, no, else, internamente, eu, atribuindo, a, mensagem, ambos, os locais, colocado o comentário, para facilitar, mas, esta função, não será executada, eu, preciso utilizar o, use, effect, para, executar, use, effect, seleciono, para ser importado, confira, se importou, use, effect, e, importou, do, react, posso, utilizar, o mesmo, crio, uma função, e, dentro desta função, somente, antes, eu, indico, que, deve ser executado, somente, uma vez, e, somente, execute, novamente, se o, id, for, atualizado, e, chame, a função, get, user, a função, que, está, aqui, acima, esta função, execute, é a mesma, coloquei, algum, comentário, no, visualizar, sim, tenho, comentário, copio, este, comentário, para, facilitar, não, preciso, ficar, digitando, este, comentário, chamar, a função, esta função, ela faz uma requisição, para a API, eu, já tenho os dados, eu, dou um console.log, nesta resposta, para conferir, se, realmente, estou recebendo, os dados, dados, porque, se, se, não, estiver, retorno, no navegador, venho, no, listar, limpo, o, console, e, venho, em, editar, o, registro, 5, tenho, as informações, o, console.log, na, linha, 37, recuperou, os, dados, corretamente, não, preciso, mais, deste, console, mas, eu, deixo, preciso, criar, o, formulário, utilizo, tag, form, finalizo, a, tag, form, para, finalizar, o, formulário, primeiro, eu, crio, um, campo, para, receber, o, id, do, registro, que, será, editado, input, type, no momento, eu, coloco, text, mas, depois, eu, quero, ocultar, este, campo, atribuo, um, name, para, este, campo, o, nome, será, id, e, o, valor, value, o, que, estiver, em, data, .id, quem, é, esse, data, quem, é, este, id, é, esta, constante, e, ela, é, objeto, dentro, deste, objeto, eu, tenho, a, posição, id, é, isso, que, eu, utilizando, confiro, primeiro, no, navegador, 5, significa, que, está, atribuindo, o, id, corretamente, é, claro, depois, primeiro, coloco, label, indicando, que, usuário, deve, preencher, neste, caso, é, nome, crio, input, um, campo, type, do, tipo, text, um, name, para, este, campo, neste, caso, é, a, palavra, name, é, name, que, eu, coloquei, sim, coloquei, name, e, na, api, eu, recebo, como, name, somente, conferir, na api, é, no, post, não, post, é, cadastrar, é, put, editar, sim, name, e, depois, o, e-mail, estou, no, campo, name, no, momento, somente, aqui, eu, prefiro, colocar, o, aspas, duplo, name, não, interfere, em, nada, place, holder, para, indicar, o, que, usuário, deve, preencher, então, ele, deve, digitar, digito, nome, no, momento, isso, é, o, suficiente, e, acrescento, duas, quebra, de, linha, somente, eu, finalizei, a, quebra, de, linha, neste, formato, não, eu, quero, finalizar, assim, otimizado, e, acrescento, mais, uma, quebra, de, linha, criado, campo, nome, conferir, campo, nome, eu, venho, no, listar, acesso, três, não, colocou, preciso, acrescentar, o, atributo, value, aqui, é, propriedade, primeiro, data, depois, id, não, é, o, name, no, console.log, que eu, dei, tem, name, sim, esse, name, que está, sendo, utilizado, conferir, no, navegador, Cesar, 3, só, faltou, uma, quebra, de, linha, depois, do, id, mas, este, id, eu, quero, oculto, já, este, assim, ele, não, será, apresentado, o, id, usuário, não, pode, editar, coloquei, o, nome, e, acrescento, também, o, campo, e-mail, type, e-mail, e, depois, o, nome, é, e-mail, o, nome, do, campo, digite, o, e-mail, posso, colocar, o, traço, pegue, o, valor, que, vem, em, e-mail, só, conferir, nome, e-mail, está, preenchido, corretamente, falta, agora, criar, o, botão, utilizo, a, tag, para, criar, um, botão, type, submit, quando, o, usuário, clicar, neste, botão, eu, quero, é, submeter, este, formulário, finalizo, o, botão, e, coloco, a, palavra, editar, não, vou, trabalhar, no, momento, ainda, com, este, botão, eu, quero, receber, os, dados, do, formulário, eu, gosto, de, colocar, a, parte, de, receber, os, dados, do, formulário, antes, das, funções, na, maioria, dos, projetos, você, vai, encontrar, neste, local, mas, eu, quero, colocar, uma, sequência, então, eu, coloco, aqui, abaixo, só, lembrando, eu, estou, tentando, fazer, uma, mais, simples, possível, por isso, eu, não estou, criando, componente, simplesmente, criei, um, código, o, mais, simples, possível, seja, funcional, e, a, partir, deste, exemplo, básico, você, pode, evoluir, porque, você, vai, encontrar, projetos, cheios, de, componentes, aqui, não, estou, criando, componentes, porque, eu, quero, criar, algo, simples, para, que, quem, está, iniciando, possa, compreender, receber, os dados, do formulário, crio, uma, constante, a, constante, vai ser, o, nome, da, função, value, input, são, os, valores, dos, campos, crio, uma, função, esta, recebe, como, parâmetro, evento, depois, para, setar, os, dados, utilizo, set, data, pego, que, o, data, já, possui, para, isso, utilizo, 3. data, pego, já, possui, vírgula, preciso, receber, o, nome, da, propriedade, do, objeto, e, o, nome, da, propriedade, é, o, do, campo, name, e-mail, id, é, isso, que, quero, receber, se, eu, quero, receber, o, nome, da, propriedade, name, utilizo, o, evento, depois, ponto, target, para, indicar, que, é, uma, propriedade, do, campo, você, pode, recuperar, por exemplo, type, name, placeholder, value, eu, indico, que, eu, receber, o, name, depois, coloco, dois, ponto, dois, ponto, quem, são, esses, dois, pontos, são, esses, dois, pontos, eu, já, recebi, o, id, nome, e-mail, essa, palavra, agora, falta, os, dois, pontos, coloquei, de, forma, estática, falta, receber, o valor, que o usuário, preencheu, e o valor, vai estar, em, value, desta, forma, novamente, o, e, do, evento, ponto, target, ponto, value, cuidado, no, value, para você, não colocar, o, value, input, tenho, o valor, posso, manipular, esses, valores, não, não recebi, os, valores, ainda, porque, eu, esqueci, de, acrescentar, o, on, change, se, eu, fizer, alguma, alteração, no, campo, usuário, digitou, alguma, coisa, então, chame, a, função, que, eu, criei, na, parte, superior, value, input, assim, como, eu, coloquei, no, campo, name, também, acrescento, no, campo, e-mail, agora, sim, que, eu, estou, recebendo, recebi, os, dados, quando, o, usuário, clicar, neste, botão, acrescento, on, submit, chame, uma, função, edit, user, não, tenho, esta, função, por isso, que, ele, está, apresentando, não, foi, possível, encontrar, o, nome, edit, user, pego, porque, será, uma, função, aqui, uma, constante, com, sync, porque, será, utilizado, await, crio, a, função, recebo, como, parâmetro, o, evento, e, dentro, desta, função, primeiro, preciso, bloquear, eu, venho, cadastrar, coloco, cadastrar, antes, aqui, e, eu, preciso, bloquear, o, recarregamento, pego, primeiro, o, comentário, pego, este, comentário, coloco, depois, executar, a, função, quando, o, clicar, no botão, do formulário, exatamente, bloquear, o, recarregamento, da, página, estou, utilizando, o, e, o, evento, e, depois, prevent, default, para, não, recarregar, a, página, para, ele, não, ter, o, comportamento, padrão, de, um, formulário, se, você, está, seguindo, a, sequência, de, você, viu, o, comportamento, no, cadastrar, por isso, que, eu, recomendo, que, você, siga, as, aulas, de, forma, sequencial, posso, fazer, uma, requisição, tenho, aqui, o, comentário, fazer, uma, requisição, para, o, servidor, utilizando, axios, exatamente, este, comentário, utilizo, o, await, só, posso, utilizar, o, await, se, tiver, o, as, assim, utilizo, o, axios, eu, já, importei, anteriormente, o, axios, no, listar, não, no, visualizar, então, aqui, já, temos, o, axios, ponto, qual, é, o, método, conferir, na, api, o, editar, é, o, método, put, pego, este, método, e, este, método, faz, uma, requisição, para, o, seguinte, endereço, confiro, é, users, eu, coloquei, aqui, o, endereço, posso, copiar, e, depois, a aplicação, eu, logo, retorno, comentar, isso, daqui, primeiro, eu, coloco, o, endereço, vírgula, envio, os dados, os dados, em formato, de, objeto, é, um, objeto, só, conferir, se, o, deira, é, um, objeto, sim, deira, é, um, objeto, é, isso, que, está, sendo, indicado, na, api, retorno, a, aplicação, externa, deve, indicar, que, enviando, os dados, em, formato, de, objeto, sim, estou, enviando, e, preciso, indicar, preciso, deste, content type, preciso, acrescentar, aqui, o, cabeçalho, e, o, cabeçalho, para, facilitar, ao invés, de, todo, o, código, eu, crio, uma, constante, fora, assim, é, mais, fácil, de, visualizar, e, esta, constante, ela, recebe, o, cabeçalho, esta, constante, você, pode, colocar, o, nome, que, você, quiser, mas, aqui, não, aqui, você, utiliza, a, palavra, reservada, que, eu, coloquei, também, recebe, um, objeto, e, colo, que, eu, havia, copiado, da, ap, content type, o, conteúdo, é, um, objeto, falta, colocar, o, comentário, eu, acho, que, no, cadastrar, tem, criar, a, constante, com, o, cabeçalho, sim, tem, o, comentário, e, depois, eu, tenho, indicar, o, que, será, enviado, os, dados, em, formato, de, objeto, estou, copiando, os, comentários, para, facilitar, tem, o, cabeçalho, a, constante, eu, acrescento, a, mesma, neste, local, só, falta, verificar, then, se, conseguiu, executar, com sucesso, acessa, esse, then, recebe, a, resposta, da, api, como, parâmetro, uma, função, para, poder, manipular, esses, dados, se, a, api, responder, erro, ou, api, não, responder, posso, receber, o, parâmetro, pego, comentário, que, tem, no, cadastrar, no, cadastrar, eu, tenho, sim, tem, comentário, acessa, then, quando, retornar, status 200, aqui, tem, algum, erro, erro, assim, eu, não, criei, a, recorto, apago, isso, daqui, abro, parênteses, depois, recebo, em, uma, função, o, parâmetro, erro, agora, sim, abro, chave, ponto e, vírgula, para, finalizar, retorno, cadastrar, pego, o, comentário, acessa, o, cat, quando, a, api, retornar, erro, e, quando, api, retornar, erro, eu, tenho, duas, situações, quais, são, as, duas, situações, primeiro, api, respondeu, eu, tenho, o, erro, é, mensagem, só, conferir, a, resposta, que, api, retorna, quando, é, erro, sim, é, mensagem, eu, coloquei, em, português, por isso, preciso, copiar, para, não, errado, este, console, log, não, preciso, quando, api, não, responder, erro, tente, novamente, mais tarde, entre, em, contato, aqui, você, completa, com quem, entrar, em, contato, e, quando, conseguir, cadastrar, corretamente, posso, atribuir, também, a, mensagem, para, isso, utilizo, o, set, mensagem, vai, ser, a, mensagem, que, está, response, ponto, ponto, conferir, o, que, api, retorna, ela, retorna, mensagem, esta, posição, acrescento, a, princípio, está, implementado, bora, testar, se, realmente, está, funcionando, eu, retorno, listar, e, no, listar, quero, editar, o, usuário, set, editar, inclusive, não, posso, ficar, aqui, mesmo, set, dou um, espaço, e, coloco, a, letra, a, em, seguida, clico, em, editar, usuário, editado, com, sucesso, será, que, editou, é, o, set, venho, no, listar, set, set, a, visualizar, para, ter certeza, set, a, no, visualizar, eu, quero, acrescentar, um, botão, editar, no, visualizar, eu, fecho, cadastrar, fico, só, no, visualizar, e, abro, o, índex, pego, este, link, para, facilitar, e, no, visualizar, é, depois, deste, link, listar, eu, acrescento, esse, link, é, editar, preciso, o, id, do, usuário, o, id, do, usuário, está, data, id, data, id, isso, é, no, visualizar, confiro, ah, não tem, um, espaço, entre, os, dois, botões, acrescento, o, espaço, apago, isso, daqui, venho, no, listar, acesso, novamente, o, visualizar, era, o, visualizar, agora, sim, e tem, o, botão, editar, sou, redirecionado, para o, editar, o, usuário, e no, editar, eu, quero, também, ser, redirecionado, para o, visualizar, ter o, link, posso, copiar, esse, daqui, para facilitar, venho, no, editar, abaixo, do, link, agora, será, o, botão, visualizar, redirecione, para a, página, visualizar, envio, id, exatamente, só, faltou, acrescentar, um, espaço, neste, local, para não, ficar, grudado, um, botão, com, outro, tenho, visualizar, redirecionou, para o, visualizar, editar, edito, sete, clico, em editar, usuário, editado, com sucesso, conferir, no, visualizar, editou, eu, tenho, console, log, eu, confiro, para, comentar, dom, ctrl, f, e, pesquiso, por, console, conferir, tenho, aqui, um, console, sem, comentar, tem, mais, algum, aqui, tem, dois, sim, é, esse, daqui, no, editar, no, listar, tem, algum, conferir, tem, dois, ambos, estão, comentados, no, visualizar, tem, algum, console, um, tem, mais, um, comentado, tem, cadastrar, tem, cinco, console, log, comentado, 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 também, comentado, todos, eles, comentados, limpo, aqui, acesso, listar, ok, depois, cadastrar, beleza, listar, retorno, para, visualizar, três, visualizei, editar, três, dou um, editar, usuário, editado, com sucesso, ou, ao invés de ser editar, você pode colocar, salvar, tem muita coisa aberta, fecho, e venho no, editar, no editar, no final, ao invés de ser editar, eu coloco, salvar, tenho salvar, visualizar, é o três, eu coloquei um espaço, tem o espaço, console, posso fechar, porque está tudo, certo, quando eu, edito, após ter editado, eu permaneço, na mesma página, editei, usuário editado, com sucesso, permaneceu, mas, eu posso redirecionar, caso, você queira, que seja apresentado, como redirecionar, coloque, nos comentários, mas, antes, precisamos, com o nosso, crude, falta o que? falta, implementar, o apagar, o apagar, será implementado, na próxima aula, então, deixe seu like, inscreva-se no canal, para receber, as notificações, dos próximos, tutoriais, vamos lá, Obrigado.